E uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar fechou um ponto de tráfico de drogas em Raul Soares. Dois homens foram monitorados pelo Serviço de Inteligência da Polícia e dois mandados de busca e apreensão e de prisão cumpridos após várias denúncias do crime de tráfico de drogas, indicando o endereço dos suspeitos. Ao amanhecer, a residência no bairro Santa Rita foi cercada pelos policiais. Um investigado de 31 anos e uma mulher de 36 despertaram, acordaram ao som dos gritos da polícia. Foram apreendidos 50 pedras de craque, uma pedra maior, 4 papelotes de pasta base de cocaína, 27 microtubos com o mesmo entorpecente e outros 8 vazios, quantidade de maconha, celulares e diversos outros materiais.